Quando começou a falar sobre Jesus, disse que houve muitas adições à sua mensagem original, que inclusive distorciam a mensagem que ele quis transmitir. Como podemos distinguir a mensagem original das adições posteriores? Simplesmente todos aqueles dogmas que estão contra as leis espirituais não podem vir da mensagem de Jesus, que conhecia essas leis e procurou transmiti-las a quem quis ouvir. Poderia enumerar algumas das crenças cristãs que não são verdadeiras do ponto de vista espiritual e que são adições posteriores a Jesus? Sim, há muitas, mas irei me referir às que consideram mais importantes e mais prejudiciais para o avanço espiritual. 1. A crença de que a prática de rituais tem algum valor moral ou espiritual e que servem para se ganhar algum lugar privilegiado no céu depois da morte. 2. A crença de que a Bíblia ou qualquer escritura sagrada é a palavra de Deus. 3. A crença de que a igreja e os sacerdotes são os intermediários de Deus na Terra. 4. A crença de que a solução para as más ações necessita e se resolve com a confissão e a absolvição do sacerdote. 5. A crença de que um arrependimento de última hora redime os pecados. 6. A crença de que Jesus redimiu os pecados dos homens com a sua morte na cruz. 7. A crença de que a sexualidade é algo pecaminoso. 9. A crença de que em apenas uma vida se decide o destino do Espírito para toda a eternidade. O céu e a glória eterna para os que se salvam e o inferno e o castigo eterno para os pecadores. 10. A crença de que apenas os cristãos ou crentes se salvam. 11. A crença na ressurreição da carne. Poderia explicar uma por uma as razões pelas quais todas essas crenças não estão na mensagem original de Jesus? Sim, podemos tentar. O que tentaria explicar, uma por uma, é a razão pela qual estas crenças contradizem em algum ponto as leis espirituais. Comecemos pela primeira. Sim. Disse que os rituais ou sacramentos não tem nenhuma validade do ponto de vista espiritual. E por quê? No caminho espiritual não há atalhos. A única coisa que nos faz evoluir espiritualmente ou nos salvarmos é o aperfeiçoamento pessoal, o desprendimento do egoísmo e o crescimento na capacidade de amar. Nada mais. Há muita gente que acredita que é uma das coisas mais importantes. Então enganam-se ou foram enganados. E de onde vem a crença de que os rituais são necessários para a salvação? Da tentativa dos dirigentes das diferentes igrejas em controlar a espiritualidade das pessoas para usarem benefício próprio. De certa maneira é um clamor que lhe diz, se fizer o que nós dizemos, não precisa ser uma boa pessoa para ter um lugar privilegiado no céu. Sim, mas creio que a igreja não diga nada contra ser boa pessoa. A única coisa que pede, além disso, é que se respeite os seus preceitos. Talvez não diga com palavras, mas sim com os fatos. Quando se coloca tanta ênfase em que se sigam os rituais, os sacramentos, as cerimônias, quanto mais ostentosas, melhor. E tão pouco em ajudar o próximo. É o exemplo que se dá. Mas então é ruim que haja rituais nas religiões? É quando se usam para manipular e desviar a atenção da evolução espiritual das pessoas. Se não são necessários, que sentido faz que continuem sendo utilizados? Suponho que também foram concebidos com a intenção de lembrar uma mensagem espiritual. Sim, mas a experiência demonstra que em vez de servirem para isso, o que costuma acontecer é que os rituais e os símbolos acabam por substituir a própria mensagem que supostamente representavam. E as pessoas se guardam nesses ritos e símbolos para cometer os maiores atropelos. Todos eles contra as crenças que dizem seguir. Um exemplo disso pode ser visto nas cruzadas e na Inquisição. Genocídios e assassinatos cometidos por gente que usava trajes com uma cruz bem grande no peito, que comungava todos os dias e que proferia sentenças de morte com a Bíblia na mão. Aí eu pergunto, onde está a mensagem de amor ao próximo nisso? Mas não houve rituais que foram transmitidos pelo próprio Jesus, como a Eucaristia? Não. É verdade que Jesus, ao dizer que lhe restava pouco tempo para ser assassinado, reuniu os seus discípulos numa ceia de despedida. Mas jamais teve a intenção de estabelecer nenhum ritual ou cerimônia de Eucaristia, nem nenhum outro ritual, cerimônia ou sacramento. Além disso, comer o corpo e o sangue de Cristo, ainda que simbolicamente, recordam um ato de canibalismo e não tem nada a ver com Jesus. Então, de onde vem o ritual da Eucaristia? A Eucaristia, incorporou-se no cristianismo procedente de rituais de religiões anteriores. De fato, todas estas cerimônias, assim como o nome cristianismo para definir os seguidores de Jesus e o símbolo da cruz para representá-los, introduziram-se posteriormente. Então, o símbolo da cruz tampouco vem de Jesus? Leve em conta que, na época de Jesus, a cruz se utilizava para executar pessoas. A mesma coisa que a cadeira elétrica atualmente. A ninguém em perfeito juízo ocorreria usar uma cruz como símbolo da sua fé. Como agora, ninguém usaria uma cadeira elétrica num pingente se Jesus tivesse encarnado na atualidade e tivesse sido executado na cadeira elétrica. Tudo isso que diz me parece muito forte para que possa ser aceito por um crente cristão ou católico. Talvez, mas é a verdade e o que tentamos aqui é que as pessoas abram os olhos para a realidade espiritual. Leve em conta que a missão de Jesus na Terra foi indicar o caminho da evolução espiritual. As instituições religiosas daquela época passavam o tempo dificultando o progresso espiritual das pessoas com várias superstições e mentiras. Botando medo às pessoas e utilizando o nome de Deus para satisfazer os seus anseios de riqueza e poder. Tinham um complexo sistema de rituais para entreter as pessoas e, sobretudo, para submetê-las à sua vontade. Tirar seu dinheiro e viver luxuosamente à custa delas. E como Jesus pôs isso em evidência, mataram-na. Aquela igreja judaica parecia-se muito com a de agora, que vive à custa de usar a figura de Jesus e de manipular a sua mensagem e com a sua forma de atuar, dificultando o progresso espiritual da humanidade. Está na hora de pôr as coisas no seu lugar. Todas estas alegações contra os rituais me parecem certas, mas para um cristão, tudo que não estiver na Bíblia... Então que revejam o capítulo 12, versículos 28 ao 34 do Evangelho de Marcos, de onde se retira mais ou menos esta mesma mensagem. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e vendo que lhes respondera bem, indagou dele. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe. O primeiro de todos os mandamentos é este. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus. É o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não existe. Disse-lhe o escriba. Perfeitamente, mestre. Disseste bem que Deus é um só e que não há outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele falara sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. No segundo ponto, disse que não era correto achar que a Bíblia ou qualquer escritura sagrada é a palavra de Deus. Sim, claro. Então, se a Bíblia não é a palavra de Deus, o que é, segundo o seu parecer? O Antigo Testamento é um conjunto de livros que recolhem parte da história de Israel, convenientemente manipulada para justificar as intenções conquistadoras dos seus dirigentes, fazendo crer que era a vontade de Deus. Ainda que também encerre algumas mensagens bastante corretas de seres espiritualmente mais avançados que a média. Estou falando dos profetas, que já advertiam da manipulação fanática que se estava fazendo das crenças religiosas e que davam uma ideia sobre a verdadeira espiritualidade. O Novo Testamento, por sua vez, tem como propósito recolher a tradição oral sobre alguns dos fatos mais relevantes da vida de Jesus. Sobretudo a dos últimos anos de pregação pública e acolhe parcialmente a mensagem que quis transmitir, os evangelhos. A vida dos apóstolos depois da morte de Jesus, Atos e o Apocalipse, que traduz uma série de visões do autor sobre o futuro da humanidade. Mas há muitas religiões na Terra, muitas delas monoteístas, que estabelecem mandamentos bastante rígidos e, segundo dizem suas autoridades, são a vontade de Deus. Qual sua opinião sobre elas? Todas aquelas doutrinas ou religiões que se baseiam na imposição de dogmas através de critérios de autoridade e não respeitam a lei espiritual do livre-arbítrio não podem ser verdadeiras, nem consideradas ditadas por Deus ou pela espiritualidade superior. Tampouco, portanto, pode-se considerar as autoridades destas religiões como verdadeiros guias espirituais, pois um guia espiritual nunca utiliza a força ou a manipulação e nem pretende impor determinados preceitos. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais Você pode compartilhar com seus amigos?